Música Estamos aqui hoje com Keyla. Ela é enfermeira, obstetra e especialista em gênero e sexualidade na educação. E hoje vamos bater um papo muito interessante sobre sexualidade e gestação. Vamos falar sobre os tabus que acometem essa temática e que muita gente tem interesse em saber, mas poucos têm a coragem de perguntar. Keyla, sexualidade e gestação, qual é a relação? Olá, olá Cíntia, olá Lília, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. E aí sobre essa pergunta, sexualidade e gestação. Primeiro eu queria dizer a vocês, telespectadores, que quando a gente fala sobre sexualidade, a gente não está se referindo somente ao ato sexual. Então a gente precisa entender que esse termozinho sexualidade é uma condição humana, é um processo que nos envolve desde a infância e que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando do conhecimento do nosso corpo. Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando do conhecimento dos órgãos genitais, masculinos e femininos. A gente está falando também de como a gente se percebe enquanto identidade de gênero e orientação sexual. Falar de sexualidade é falar da nossa intimidade, é falar daquela química gostosa, quando você vê aquele gatinho, aquela gatinha, o coração acelera. Então falar de sexualidade é muito amplo, Lília. E quando a gente chega para a gestação, entendendo, Cíntia, que a gestação faz parte do ciclo vital dessa mulher, que faz parte do ciclo sexual dessa mulher, que a gestação é um processo de transição, né? E que transição é essa? De uma mudança de vida, você sai de um período para o outro, deixa de ser mulher, filha, para ser agora mulher, filha e mãe, né? Então quando a gente chega nesse processo de gestação, a gente passa principalmente pela mudança no corpo. Então a mulher ganha mais corpo, né? É um seio que cresce, é um quadril que fica mais largo, né? A barriga cresce. Algumas mulheres, elas se sentem, Cíntia, mais atraentes, mais poderosas, mais sensuais. E com certeza, falando da sexualidade dessas mulheres, elas terão uma experiência mais positiva, né? No entanto, algumas outras mulheres não se sentem tão bem com essa mudança do corpo. E acaba tendo a percepção de como se estivesse perdendo a identidade corpórea, né? Essa mudança corporal, não se sente no seu corpo. E aí provavelmente pode ser que influencie na sexualidade dela. Porque aí pode baixar a autoestima, né? Dessa mulher. E aí ela não ter vontade nenhuma, né? Sobre a questão sexual, não ter vontade de... Não se sente atraente, né? E aí não tem vontade para essa questão do sexo. Então a gestação, ela influencia na libido feminina? Sim, em alguns casos sim. Primeiro a gente tem que pensar na questão hormonal, né? Principalmente. Então tem uma mudança hormonal e aí tem um aumento da progesterona. Algumas mulheres, né? Elas informam pra gente que a libido cai, principalmente, Lili, nos três primeiros meses, né? Que é aquele processo de adaptação hormonal. Também algumas mulheres sentem alguns enjoos. E aí eu te pergunto, quem é que enjoada nesse processo hormonal, né? Tudo novo na vida, vai ter esse desejo, né? Sexual em si. Então interfere um pouquinho sim na libido. Agora, outras já dizem que não. Então aquelas que seguem uma gestação, né? Digamos assim, saudável, né? Elas já se sentem melhor sexualmente falando. Keila, quando você vê os relatos, os mitos em relação ao sexo durante a gestação? Porque você sabe que existem muitos, né? Então, Cíntia, sobre essas questões de mito, né? Do sexo na gestação, nossa, são variados, tá? E aí tanto eu tenho relatos de homens quanto de mulheres. Então tem aquelas mulheres que falam assim, chegam no consultório e às vezes falam Nossa, Keila, não sei o que eu faço mais, que meu marido disse que não quer ter relação sexual comigo porque vai machucar o bebê. E aí, Cíntia, eu gostaria de convidar os homens, inclusive, né? Que estiveram nos assistindo aqui. Bora lá dar uma estudadinha na anatomia da mulher. Olha, o brinquedinho lá no parque não vai entrar no útero. Então a gente precisa saber onde é que a gente está brincando. Então não se preocupe porque não vai furar a cabeça do bebê. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Da gestação ao parto. Keila, você é especialista em parto humanizado. Você pode falar pra gente o que é o parto humanizado e qual é a diferença do parto normal? Então, Lilia, o parto humanizado, Lilia, ele é um modelo de assistência, né? Na verdade, ele não é um tipo de parto, né? Então é um modelo de assistência que geralmente individualiza cada caso, que coloca a mulher no processo de decisão. Então que a gente respeita o fisiológico da mulher. Então trata o parto como algo natural. Parto normal, você me falou aí qual seria a diferença. Parto normal, ele está muito ligado à norma. Geralmente, a norma de uma cultura. Qual é a cultura da gente em relação ao parto? É um parto ser no hospital, né? De forma medicalizada, né? Onde a mulher, ela não participa muito, não é protagonista. Já no parto humanizado, a gente devolve esse protagonismo da mulher. Então, quando eu falo sobre a norma de uma cultura, pra vocês terem ideia, na Holanda, Então, o parto normal é o parto no domicílio. Então aqui, o parto normal é um parto hospitalar, né? Com todas, com algumas intervenções. Keila, tem uma pergunta de uma telespectadora, Andressa. Ela quer saber se esse parto humanizado, ele pode ser feito pelo SUS e se ela pode exigir como direito. Sim, sim. É o direito sexual e reprodutivo da mulher, tá? E o parto humanizado, ele já está preconizado pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Então, os profissionais, eles já deveriam estar colocando em prática, né? Todas as intervenções muito bem baseadas em evidência científica, respeitando o fisiológico da mulher, e ela pode sim exigir. E o que precisa pra começar a ser feito, assim, o parto humanizado? Hoje, aqui na nossa cidade, algumas equipes, né? Alguns profissionais, eles já estão, não é? Utilizando dessas práticas. Então, o que seria, de fato, assim, esse parto humanizado? É você trabalhar com as boas práticas obstétricas. Então, aquilo que é melhor para o corpo da mulher. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, já está proscrito, né? A gente já não faz mais aquele corte, né? Que algumas mulheres já tiveram corte lá no seu perínio, né? Alguns falam assim, ah, eu levei pontos. Então, hoje já está aprovado na ciência, né? E não é mais recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E também o Ministério da Saúde disse pra não fazer isso de rotina. Então, já não tem evidência, não existe evidência científica de que é necessário esse corte nas mulheres. E como hoje a gente está falando aqui da sexualidade, a gente precisa pensar, enquanto profissional, quando a gente faz um corte como esse, que interfere diretamente na sexualidade dessa mulher. Porque após o parto, essa mulher volta pra casa e ela vai continuar sendo mulher. Ela vai ter relação sexual depois de um tempo, né? Que é o que a gente chama da quarentena, né? Que geralmente 40 dias pós-parto. E algumas mulheres relatam dor sexual, né? Até seis meses depois. Sequelas, queloides. Sequelas, exatamente. Então, a gente precisa pensar nessa questão também. Então, o parto humanizado, ele resgata também esse elo da sexualidade, na verdade, né? É, sexualidade e parto. É um elo que, historicamente, ele foi quebrado e o parto humanizado vem para unir. Então, quando eu falo dessa união, de resgate desse elo, eu quero dizer o quê? É pedir licença pra mexer no corpo dessa mulher, né? É, pensar que as intervenções que ali, se alguma for necessária, que essas intervenções sejam bem pensadas e compartilhadas com essa mulher. Então, a gente precisa pensar que aquele ser é um ser sexual, né? Ela tem uma vida. A gente não pode chegar simplesmente no corpo dessa mulher sem pedir licença e intervir, né? De uma forma que venha violentá-la. Isso, invasiva. Keila. Sim. E como é que a comunidade médica vê o parto humanizado sem querer causar polêmica? Confesso pra você que a gente tem dois grupos hoje, né? A gente tem um grupo que acredita na evidência científica e trabalha conforme a ciência. E a gente ainda tem um grupo que tá se adaptando, né? Tá ainda sem acreditar muito nisso. Mas eu confesso a você que as mulheres estão vencendo. De pouquinho a pouquinho a gente tá plantando a sementinha. E a gente só tá fazendo um resgate, na verdade, Lila, do que é fisiológico. Então, né? Aí, a gente tá aí. Como você abordou a questão da quarentena, definitivamente, Keila, o sexo é proibido na quarentena logo após a mulher ter o bebê? Logo após ter o bebê, né? Sexo... Não, assim. A quarentena são 40 dias pra que a mulher fique em um momento que o corpo dela está voltando ao normal. Então, dizer... É importante essa mulher, né? Fica ali esses 40 dias em repouso. A gente não fala... Eu não gosto de dizer assim... E recuperando. E recuperando. Eu não gosto de dizer assim... É proibido. Sim. Porque quem vai dizer se o corpo está pronto ou não é a mulher. Você concorda comigo? Sim. Então, se ela se sente bem, se ela está com vontade, né? No processo, então, independente, ela é que vai dizer. Agora, se eu for para a literatura, então, o que a literatura nos diz? Pra gente esperar um resguardo, porque tem um risco ali de uma inflamação, né? Tem um risco de uma infecção. E se for uma cesariana, tem alguns riscos também, por conta da cirurgia que está muito recente. Uma internauta, ela trouxe uma pergunta interessante pra nós a partir do próprio relato pessoal. Ela disse que após engravidar e ter o bebê, ela ficou quase que completamente sem ter desejo sexual pelo seu marido. E aí, com isso, ela ficou um ano sem ter relações sexuais, o que levou praticamente a uma separação. Então, Keila, isso é comum as mulheres terem essa falta de apetite sexual logo depois, né? E no transcurso, quando o bebê é pequeno? Observe, não é comum, tá? Assim, a falta de libido pós-parto, fisiologicamente falando, acontece porque tem uma queda dos hormônios e tem uma alta do hormônio na prolactina, né? Então, baixa um pouco do libido. E aí, a gente precisa somar outras questões. A questão do cuidado com o bebê, a questão da privação de sono, que deixa essa mulher mais cansada. E aí, ela não tem cabeça pra pensar em sexo, claro. Agora, Lilia, hoje eu já estou trabalhando com isso, né? E também, dentro do SUS, os maridos podem participar, tá? E aí, quando a gente fala dos maridos, companheiros ou companheiras participarem desse processo, né? No pós-parto, a gente tá falando de uma paternidade ativa. E aí, você vem com o relato da sua... Da internauta aí. E eu já trago um outro relato, em que uma mulher disse assim, Keila, fiquei 60 dias sem ter relações sexuais com meu marido, mas ele também não quis. Por quê? Porque ele estava ativamente no cuidado com o bebê. Sim. Então, quando tem essa relação, né? Do homem com a mulher, ou do companheira, companheira. Essa relação mais afim, né? Uma afinidade maior. Digamos que a libido vai diminuir para os dois. Por conta de todo o processo. Não só hormonal da mulher, mas todo o processo de cuidado com esse bebê, né? Principalmente a privação do sono. Que pra quem aí já tem que estar com o bebê novinho, sabe que a gente acorda de duas em duas horas à noite. Então, que cabeça que a gente vai ter num outro dia? Que disposição você terá num outro dia pra uma relação sexual? Então, o que que eu posso dizer pra sua internauta? É o diálogo. Nesse momento, é o diálogo entre o casal. Né? Em que momento se perderam ali? Então, esse diálogo eu preciso ter. Levar em consideração as questões, primeiro, fisiológicas, né? Hormonais. E aí, ela pode pedir ajuda e tal. Tem mulheres que, pela baixa de hormônio na primeira relação sexual, sentem dor. Porque a lubrificação da vagina, ela também diminui. Então, a gente precisa também ir pra um profissional pra adequar isso, né? E aí, tentar ajudar esse casal. Então, é diálogo, né? Primeiramente, é procurar uma ajuda médica pra ver se essa lubrificação como é que tá, né? Se essa questão da baixa hormonal, se tá muito exagerada. E, enfim, continuar a vida. Keila, outro internauta acabou de perguntar aqui se é normal sentir dor durante o ato sexual na gestação. Sim, algumas mulheres, elas de fato referem, né? E aí, a gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, se existe alguma contraindicação médica, né? Pra essa relação sexual, se ela tá tendo algum tipo de sangramento. Então, é importante avaliar. Uma outra coisinha. É importante avaliar também a lubrificação. E, assim, Cinti, algumas mulheres falam de dor na relação sexual. A gente tem que entender também algo, né? Sabe que tem que ter aquelas preliminares, né? Então, as preliminares são importantes, né? Então, o homem e a mulher, ele precisa também saber, né? Estar ciente disso. E aí, essas preliminares é que vão fazer a vagina se lubrificar mais, né? Então, diminui a dor em relação a isso. Uma outra coisa que elas falam sobre a questão de dor é a barriga que incomoda, né? Então, às vezes, a posição. Então, quando estamos grávidos, não é toda a posição que vai se adequar. Então, o casal tem que ter ali aquele diálogo e a abertura, né? O sexo livre, pra dizer, ó, se a posição não tá legal porque a barriga tá atrapalhando. Então, isso é importante. Então, pra essa interna alta, a minha dica seria essa, né? Converse, veja de onde tá vindo de fato essa dor. Será que é alguma posição que tá incomodando, né? Porque a barriga atrapalha. Então, tudo isso. Pessoal, vamos para o nosso quadro agora, Mito ou Verdade? Em que a nossa especialista, Keila, vai responder pra nós algumas questões referentes ao tema, dizendo para nós, mito ou verdade? No pós-parto, a mulher pode engravidar. Verdade! Mesmo que você esteja em amamentação exclusiva, é possível, sim, ovular e engravidar. Então, não vacile. Tome seu contraceptivo. No pós-parto, Keila, pode lavar o cabelo. Verdade! Pode sim! Essa questão de dizer que não pode lavar o cabelo, vem de uma história bem antiga, em que dizia que se lavasse o cabelo, o sangue saía de baixo pra cima. Isso é mito! Pode continuar assim com a higienização de vocês, e mulheres? Mulher grávida não tem orgasmo. Como não? Claro que sim! Ela tem sim! Isso é um mito, tá? A mulher grávida tem orgasmo sim. Basta pensar, não é? Antes, ela engravidou, provavelmente teve um orgasmo. No pós-parto, não pode praticar atividade física? Mito! No pós-parto, pode sim. O que a gente diz? Após 15 dias do parto normal, você vai poder fazer atividades físicas leves, como a caminhada, o ioga, o alongamento. E se for um parto cesário, aí você espera aí uns 30 dias, mas pode sim fazer. Uma grande preocupação das mulheres, amamentar favorece a queda das mamas. Mito! Amamentar não favorece a queda das mamas. O que favorece a queda das mamas é a questão genética. Então, amamentando ou não, mulheres podem ter mamas plácidas. A relação é contraindicada se houver risco de aborto. Verdade! Se houver risco de aborto, sangramentos, dor excessiva, está contraindicada a relação sexual. Amamentar ajuda a mulher a emagrecer. Verdade! O processo de amamentação requer um aporte calórico maior. Então, perde-se mais. Finalizamos aqui o nosso quadro Mito à Verdade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E queremos agradecer a gentileza da enfermeira Keila Marques estar neste programa tratando sobre esse assunto tão polêmico, sexualidade, gestação e parto. E quero que você deixe suas considerações finais. Desde já quero te agradecer também. E dizer que está sempre bem-vindo ao nosso programa. Cíntia, Lília, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Estarei sempre à disposição e até a próxima. Esse bate-papo sobre gestação, sexualidade e pós-parto foi muito bom. Até a semana que vem. Foi um prazer estar com vocês.